A pita o árbitro, Heber Roberto Lopes, comenta, Raul Cáceres faz o cruzamento, Diego Torres tirou mal, olha a sobra, Vitor Souza, defesaça, a bola, mais atrás, Matheus bateu, e a bola pra fora, Henrique tava lá dentro, desviando, tentando mandar na direção, Felipe Machado pra cobrança do escanteio, Marcelo Moreno, 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 gol do Cruzeiro, Marcelo Moreno, 36 minutos, primeiro tempo, muito festejado no banco de reservas da equipe do Cruzeiro, abriu, Carius, bola pro Luíde, posição legal, chega Luíde, Bola sobra com o Luíde, Magno Cruz, autoriza e começa o segundo tempo, Cruzeiro vence, Maurício lá pelo lado esquerdo faz o cruzamento pro Moreno, tirou Igor Carius, Matheus Pereira manda lá dentro, ela passa do lado da área, Cáceres na marcação, olha o Bil, é habilidoso, pisa na bola, bate, cruzado, ela belisca o travessão e vai pra fora, o Bil é habilidoso ou não é o garoto, hein? Olha aí o Bil, ó, pedalou pra cima do Paraguai, encarou, e aí naquilo que ele cruzou, ó, 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 encarou a marcação do Cáceres, olha o Bil de novo, bateu pro gol, tem personalidade o Bil, Fábio pega, o Bil, olha, ele tenta limpar a pinza na bola, tem personalidade, olha a chance do empate! É com o menino Bil aqui, Fábio, você concorda? O menino entrou e, e olha só, olha o Léo Gamalho, olha o Léo Gamalho! Gol! O do CRB! É de Léo Gamalho, o Ibra do Nordeste! Que vacilo, que vacilo, que vacilo, gigante da defesa do Cruzeiro! BoBio!